As empresas que integram o programa Novos Rumos, Novas Oportunidades no Polo Industrial da Comarca de Viana estão a garantir a reintegração social dos reclusos durante o cumprimento das penas. Para alguns, este projeto abriu portas ao primeiro emprego. É aqui na Angoi Solution, empresa que atua no ramo da informática no Polo Industrial da Comarca de Viana, onde José Malundo, recluso de 24 anos de idade, encontrou emprego e espaço para sua reintegração, enquanto cumpre a pena de 12 anos de prisão. Acho bom, acho bom até porque vai nos ajudar. Quando nós sairmos desse lugar, não vamos voltar a cometer novas práticas, nós já cometemos lá fora. Então vamos seguir o rumo e continuar com o meu trabalho. Montamos computadores e instalamos os computadores também. Lá fora já fazias esse trabalho ou queres aprender esta profissão aqui? Não, tudo aprendi aqui. Um aprendizado que se quer comprometido com a transformação do homem, daí que os serviços prisionais desta penitenciária combinam o trinômio correção, acompanhamento psicológico e a ocupação do recluso. Muitos deles, quando recebem a sentença, porque é a primeira vez e cria alguma frustração, têm um processo de acompanhamento. Mas quando tivemos esta garantia de alguma estabilidade psicoemocional também, aí sim podemos trabalhar com ele. Temos a equipa, temos um psicólogo que está inserido na secção militarizada para acompanhamento da brigada. E para quem se sustreia no mercado, como é o caso da Angoi Solution, operar no polo industrial da comarca de Viana e participar do processo integrativo dos reclusos, é uma ação que gera benefícios comuns. A nossa capacidade atual é de 20 computadores de dias e queremos chegar a 50. Mas isso vai depender do mercado, vai depender da procura. Porque é uma parceria público-privada, onde todos nós temos benefícios. Daqui, também saiu o software que está a garantir a gestão dos recursos humanos desta penitenciária. Estamos a fazer o cadastramento do pessoal de serviços prisionais. Por aqui, já fizemos até Luanda, já terminamos, estamos todos cadastrados. Aqui é o nosso base dado, no software que é nosso. E também prestamos serviço de assistência técnica a serviços prisionais e também queremos espalhar o serviço pelos outros ministérios. Temos aqui um laboratório que está bem equipado com material para fazer diagnósticos dos sistemas e é por aí. E é com esta oportunidade que reclusos como José querem começar uma nova vida na liberdade e não reincidir no crime. A montagem do computador já não me complica mais. Já está aperfeiçoado e, estando fora, posso fazer esse trabalho sozinho normalmente. Obrigado.